Mais Mendes é Carro Mendes e Carro Mendes aqui na Casa das Máquinas, porque aqui Alex tem as máquinas mais incríveis. É isso mesmo, Fábio. Pensou em motos, pensou em Casa das Máquinas. Antes de fechar negócio em qualquer lugar, você precisa passar aqui na Casa das Máquinas. São mais de 125 oportunidades de motos diferentes aqui na Casa das Máquinas. Muito bem, confere então a primeira super oferta. Aqui na Casa das Máquinas tem as tacadas da Acninja. É uma 650R. Esta é uma 2011 por R$ 19.500. Apenas R$ 19.500. Agora, olha só esta Honda CBR 500R. Esta é uma 2016 maravilhosa por R$ 22.500. Apenas R$ 22.500. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta Honda CBR. Esta é uma 1000 cilindradas, é uma Fire All Blade. Esta 2009 é o ano por R$ 35.900. E Alex, além destas, tem muitas outras ofertas aqui na Casa das Máquinas. Tem muitas ofertas, realmente. Antes de fechar negócio, passa aqui. Temos motos a partir de 300 cilindradas. É isso mesmo. Você que procura uma moto econômica, forte, a gente tem aqui na Casa das Máquinas. Você que gosta de moto customizada, a gente tem também Big Trail, Naked, Super Bikes, Super Esportivas. Você vai encontrar aqui na Casa das Máquinas. Aqui está o melhor negócio de Joinville e região, tá, Fábio? Vem para cá. Vem para a Casa das Máquinas, porque aqui tem as ofertas mais incríveis. Esperando por você! Música Música